RIP ROASH é uma música do rapper americano XXXTentacion, lançado em 2016. A faixa faz parte do seu primeiro projeto musical, It Vies Enough, e foi produzida por Rojas. A letra da música é bastante violenta e inclui referências a drogas e assassinato. A canção foi inspirada em uma história real que aconteceu com Onfroy quando ele estava em uma instituição juvenil. Segundo ele, um outro interno tentou atacá-lo com uma escova de dentes afiada e ele teve que lutar para se defender. RIP ROASH é uma referência ao apelido do outro interno, que foi morto em um tiroteio pouco tempo depois de ser liberado da instituição juvenil. A faixa tornou-se uma das músicas mais populares de XXXTentacion e ajudou a impulsionar sua carreira. Infelizmente, Onfroy foi morto em um tiroteio em junho de 2018, em Derfield Beach, Flórida, aos 20 anos de idade. Após a sua morte, RIP ROASH ganhou ainda mais popularidade e se tornou uma homenagem póstuma a Onfroy. A música foi tocada em muitos memoriais e tributos ao rapper. A música foi tocada em um tiroteio em um tiroteio.